Olá pessoal, nesse Halloween eu trago três histórias de terror da Antiguidade Clássica para vocês. A primeira delas é contada pelo Filóstrato, na sua obra mais conhecida, A Vida de Apolônio de Tiana, e é um dos registros mais antigos no Ocidente daquela criatura que mais tarde viríamos a conhecer pelo nome de Vampiro. No relato de Filóstrato, no entanto, a vampira é chamada Empusa, uma criatura, como ele mesmo diz, também conhecida como Lamia ou Mormolikion. O nome Empusa era interpretado pelos gregos como significando que tem apenas uma perna, Rempus, sendo que a outra era uma espécie de prótese de bronze. Outros autores dizem que uma das suas pernas era normal, ao passo que a outra era de burro, Onus, e por isso ela era chamada também de Onoscole, ou Onoscolis, isto é, perna de burro, o que talvez nos faça lembrar da Dama do Pé de Cabra do conto do Alexandre Herculano. No relato de Filóstrato, no entanto, esses elementos mais populares do folclore estão ausentes. A Empusa que ele nos apresenta é uma vampira clássica, muito semelhante à Carmela, do Sheridan Le Fanu. As duas outras histórias são tiradas do satírico do Petrônio. Nelas, encontramos um dos mais antigos relatos daquela criatura que iríamos conhecer na modernidade por lobisomem, mas que Nisserão chama de versipeles, um virapeles, ou seja, um homem ou mulher que tem a capacidade de se transformar em animais. O termo é muito próximo do Scanwalker, da mitologia indígena norte-americana, mas na história contada por Nisserão, temos todos os elementos clássicos do mito do lobisomem. O lobo, a lua cheia, o ataque aos animais de uma propriedade, o reconhecimento por parte do amigo ou de conhecidos da criatura devido a uma ferida infligida nele enquanto ela ainda estava na forma do animal, etc. Na segunda história, contada pelo próprio Trimalchio, temos um dos primeiros relatos a lidar com a figura das bruxas, chamadas em latim de estrega, termo que denota também o nome comum para uma coruja e que passou ao italiano como estrega, com o significado de bruxa. Trimalchio também se refere a elas como nocturnas e ainda mais interessante como mulheres pluschiai. Esse pluschia, que quer dizer muito sábia, está segundo a maior parte dos etimologistas do português na origem do nosso termo bruxa, a partir da da sonorização do P em B e da transformação do grupo SK na africada SH por influência do I. Então, pluschia, bluxia, bruxa. Nessa história, também temos elementos do mito do Changeling do folclore irlandês. Um Changeling, chamado na história de Wawato, seria uma espécie de substituto deixado pelas fadas ao raptarem uma criança que ainda não fala, que é de seu turno levada para viver no mundo das fadas. No folclore irlandês, o Changeling seria uma criança muito chorônica e comilona que, se deixada a viver, esgotaria todos os recursos de uma família. E por isso mesmo, na maioria das vezes, ela era, infelizmente, assassinada. Nesse vídeo, vocês podem escolher tanto ouvir os áudios do texto original, em grego ou latim, com legendas em português, ou, se vocês preferirem, podem escolher o áudio da tradução também. Espero que curtam, e eu me despeço aqui, desejando a todos um ótimo Halloween. e que conheciam em garplêus aoton, há-te quatrilá-taum, masen praxtente, que Sulebden de autón parele pra sin, Hotei heloi poten corintro lámian, Hotei mentoi prátusan, Kehotei hipermenipu, Opo gignoscusin, Alla de mi dite caecton e cainu logo ne moieretai. En corintro de filosofon et unchanet o de Demetrios, Anerxin elefros hapanto en cunicai kratos, Cu pavorinos histeron en poloiston e autoo logo, Nuka gennosep menestre, Patrón de proston na polonion, Coperprasiton antristenen, Prostentus Socrates, soprien patrein. Repet autón matetrión, Reproscimenos tois logoi, Caitón autón gnòrimon, Duzeu docimoteros epitón na polonion etrepen. Hón caimeni poseen, Holúcius, Ete men gegonos pende caeicusi, Gnomes de chicanosecon, Caitosomaeucat esceu asmenus, Eo keigun atlete ka loi ka eleuterii oto eidos. Erastai de ton menipon, Poe polo iuon to, Fui po gynaiu xenu. Todogynaion, Ka leete paeine to, Ka hikhanos havra, Kai plutein epasken, Uuden de touton ara technosen, Alla edo kee panta, Cazagarten rodontan epi chenxraeas badizdonti autó monoi, Pazmen tukon gynete gêneeto, Kai kheire xinépsen, Eran autou palai paskusa, Poenisa dheenae caeo ikeinen Proasteiu tes corinthu, Todenae ipousa proasteion, Es rohesperaz, Epre aprikomenos oi o dete chuparxe e muo douses, Kai oinos roionu poepies, Kai udean terastez enochleseise, Viosomai dekalexun kalor. Todos chuparxeis ronianies, Den men garalen plozo pien erroto, Tonde erotiken reteto. Epoite se perihresperan autae, Kai ton loipon chronon ethamis den, Prosper paedicóis, Upo xinéis tu prasmatos. Hode apolonios, Andrian topo iudicen, Es ton menipon vlepon, Es dogra preiton eanien, Kai tre ore cat agnus de otom. Suymento iepin, Ho caloste ca hipoton kalon ginaikon treuomenos, Oprint halpeis, Kai se opris, Traumasantos det du menipu, Papi gynesoi, Epre, Esti nu ga mette, Ti dhe, Regaei pautes erastrai, Nè, Di eipen, Epede diaketa eprosemechos errosa, Kai gremais dan auten, Epre, Chari en garanei eto agaposan gremai, Ereton, Pe enika hoi gremai, Termoi, Epre, Kai isos aurion, Epi prelaxas unta tu simposio caeron, Ho apollonius, Kai epistastos daitimos in arti rekuusi, Pou epre, Era bradir en hekete, Enta autrei promenipos, Kai ramipanista troerutrion, Ode ageros caerho chrysos, Caetaloipa, Poes guandron kekosmetai, Poter huymon, Te esgynaikos epre, Ta amagar tosauta, Dexaston reututribono, Ode apollonius, Tu stantalo capus, Epre, Ede te hosontes uciesi, Par homeroige epasam, Ugar esae duge catabantes, Tut, Epre, Kai tuttoniton cosmo regaeeste, Ugar hyla estin, Ala hyles doxo, Os de gnoscoi te holego, Recrestenim pre mia ton empuuson estin, As lemieste cae mormoleukias, Oe poloi reguntai, Erosit autai, Kai aprodision men, Sarkon de malis t'anthropeion erosi, Kai palaeusit ois aprodisiois, Ozanetelos si daisastrae, Ede eupremei elege, Kai apagre, Kai misattres tae edokei raekue, Kai poukai apeskopte tus pilosopos, Ozanetelos si daisastrae, Epementoi ta ekpomata ta kruisaa, Kai rodokon aryros, Anemiai elenghtre, Kai diepte ton opthalmon, Rappan to enochroio te kai opsopoioi, Kai retoiautet herapaea pas, Epanistrae san, Elenchomenoi hipotua poloniiu, Dacriion ti eo ke to pasma, Kai de eto me basanis de auto, Me de anancasden homologain rotiee, Epeikemenu dekemea nientos, Empusate eena epre, Kai piaynei redonais ton menipones brosin tu sômatos, Ta garcalaton sômaton, Kai neas sitreis tae enomis den, Epe de akrepnes autois to haima. Post quam ergo, Omenes bonam mentem, Bonamque valetudinem sib optarunt, Trimalcio ad Nicerotem respect sitet, Solebas inquit, Suavius es in convictu, Nesce quid nunc takez nec muttis, Orote sic felicent me videas, Nara illud quad tibiusu venit. Niceros, Delectatus affabilitate amici, Omeneme inquit, Lucrum transeat nis iam dudum Gaudimonio dis ilio, Quad detalem video, Itaque hilaria meras sintet, Sittimeo istosis scholasticus, Neme derideant, Viderint, Narabotamen, Quid enimi haufert qui ridet, Satius est ridere, Quam derideri. Haciu bidicta dedit, Talem fabulum exorsus est. Cum adhuc servirem, Habitabamus in vico angusto, Nunc Gavillae domus est, Ibi pomodo di volunt, Amare coepi uxorem trenti coponis, Veratis melissam Tarantinam, Pulcerrimum bacci balum, Sed agonome Herculus corporali Terillam autem, Ad propteres veneraries curavi, Sed mais quod benemoria fuit. Si quid abilla petii, Nunquam mihi negatum fecit, Assem, Semisem habui, Inilius sinum demandavi, Necunquam fefelitusum, Puis contubernalis ad bilam, Supremum diem obit. Iteque periscutum perocrea Megii aginaui, Quae mad modum ad ilam pervenirem, Scitis autem in angustiis amicia parent. Forte dominus capua ex irat, Ad scrutae, Scita expedienda. Nactus ego occasionem, Persuadeo hospitem nostrum ut mecum, Ad quintum miliarium veniet. Erat autem miles, Fortis tampam orcus. Apoculamus nos circa Gallicinia, Luna lucebet tampam meridie, Venimus inter monimenta, Homo meus coepit ad stellas facere, Sed ego pergo cantabundus et stellas numero. Dende, ut respexi ad comitem, Ille exuit se, Et homina vestimenta secundum uiem posuit. Mihi anima in naso esse, Staban tampon mortus, At ile circunmincit vestimenta sue, Et subito, Lupus factus est, Noli teme iocari putare, Ut mentier, Nullius patrimonium tanti facio, Sed, Quad coeperem dicere, Postquam lupus factus est, Ululare coepit, Et in silvus fugit. Ego primitus, Nesceba mubi esem, Dende accesi, Ut vestimenta eius dollerem, Ilautem lapidia facta sunt, Quimore timore nisiego, Gladium tamen stringsi, Et in tota via, Umbres cecidi, Donec ad villam amica meai, Pervenirem. In larvam intravi, Paene animam ebullivi, Sudormihi per bifurcum volabat, Oculi mortui, Vic sumpam reflectus sum, Melisa mea mirarii coepit, Quad tam seru ambularet, Sianta inquit, Venisis, Salten nobis aiutases, Lopusenim villam intravit, Et hominia pecora, Tamquam lanius sanguinem illi smisit, Nectam enderisit, Et inpsi fugit, Servus enim nostar lancia, Colum eius trajekit, Haic utaudivi, Operire oclus amplius non potui, Sed, Luke clara, Gai nostrum domum fugi, Tamquam copo compilatos, Et postquam veni in illum locum, Inquo lapidia vestimenta erant facta, Nihilin veni nisis sanguinem, But veru domum veni, Iac ebat milis meus in lecto, Tampam bovis, Et colum milius medicus curabat, Intelexi illum versipelem mese, Nec poste cum illo panem gustare potui, Non sime occhi disis, Viderin tali quid de hoc exopinisent, Ego simentior, Genios vestros iratus habem. Ad tonitis admiratione universis, Salvo inquit tuos sermone, Trimalcio, Si qua fides est, Ut mihi piliin horuerunt, Quiescion nicarone nihil nugarum narrare, Immo certus est et minime linguosus, Nam et ipse, Vobis rem horriblem narrabo, Assinus integulis. Com ad hoc capillatus esem, Nama per vitem ciem gessi, Ipsimi nostri delicatus decesit, Me Hercules, Margaritum, Cat tamitus et hominem numerum, Cum ergu illum mater misela plangeret, Et nostrum plures in tristimoniu esemus, Subito estrigae coeperunt, Putares canem leporem persequi, Avevamus tum hominem cap ad hocem, Longum maldad daculum, Et qui valebat, Poteret boe miratum tollere, Hic audacter stricto gladiu Extra ostium procurrit, In volute sinistra mano curiose, Et mulierem tamquam hoc loco, Salbum sit qua tango, Median traiecit. Audimus gemitum, Et plane non mentiar, Ipsos non vidimus, Baru altem nostar, Introversus e proiectin lectum, Et corpus totum lividum, Avebate quasi flagelis caesus, Quiescilicat ilum tetigeret, Mala manus. Nos, Cluso ostio, Redimus iterum ad officium, Sed dum mater emplexaret, Corpus filii sui tangit, Et vidit manuciolum Destramentis factum, Nom corha bebat, Non intestina, Nom quipquam, Scilicat iam, Querum striga in vola verant, Et suppos verant, Stramenticium vova tonem, Rogo vos, Oportet credatis, Sunt mulieris plusciai, Sunt nocturnai, Et quat sursum est, Deorsum faciunt, Ceterum, Baro ile longus, Post hoc factum, Nunquam coloris sui fuit, Immo, Post poucos dies, Preneticus periit, Miramur nos, Et pariter credimus, Posculaticuemensam rogamus nocturnus, Oc sui se tenemt, Dum redimu zakeno.